Olá, gente! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os tipos de mentoria. Muita gente tem questionado a respeito dos tipos de mentoria. A gente tem vários tipos. Cada um cria basicamente o seu tipo de mentoria. Mas a relação entre mentor e mentir, ela se mantém. Muitas vezes você tem diversos tipos de mentoria, só que debaixo do mesmo tipo de relação. Como é que a Global ensina isso e trabalha isso dentro dos seus conteúdos, dentro dos seus treinamentos? Através do modelo que a gente chamou de 4-6 do Mentoring. Esses 4-6, eles começam com o primeiro C, que é o C da Conexão. Esse é o momento onde você vai dizer exatamente o que cada um vai fazer e como é que eles se conectaram. Será que eu tenho interesse em aprender o que esse cara sabe? Será que esse cara pode me ajudar a chegar onde é o que eu quero? Nesse momento nós temos a Conexão. E dentro desse modelo, nós temos aqui na Conexão o Pierre Mentoring, que a gente já falou aqui no nosso canal. Quer dizer, são dois mentores na relação, quer dizer, um ajuda o outro a crescer. A gente tem também, aqui dentro da Conexão, a mentoria pessoal. Quer dizer, naquele momento que você, às vezes, está perdido, às vezes você não sabe qual é o próximo passo, você pode ter um mentor aí para te ajudar nesse momento. Você pode ter a mentoria profissional. Essa mentoria, às vezes, também é empresarial, né? Quer dizer, eu como empreendedor, eu não sei qual é o meu próximo passo. Então, dentro da Conexão, eu tenho o Pierre Mentoring, o pessoal profissional e empresarial. Nesses dois últimos casos aqui, eu tenho ou um profissional, um funcionário de uma empresa, alguém que esteja buscando um novo rumo na carreira, ou um empreendedor, né? Que é um empresário, ele não sabe qual é o próximo rumo da carreira. E aqui você pode ter, em cada uma delas, mentores. Eu posso ter também, aqui, uma mentoria organizacional, que é aquela mentoria onde eu vou sistematizar a mentoria dentro do meu negócio. Como é que ela vai funcionar? Quais são as políticas? Quais são as regras que eu vou atuar? Como é que, exatamente, eu vou implantar um programa de mentoria? Todos esses detalhes, eu preciso trabalhar dentro do meu negócio. Eu tenho também, ó, dentro da Conexão, eu tenho, desculpa, dentro do próximo C, eu tenho o contrato. Que são exatamente tudo que vai dizer como a relação vai funcionar. Então, por exemplo, dentro do nosso livro, O Mentor Extraordinário, eu tenho, inclusive, um exemplo do contrato. Mas, o que a gente pode ter aqui, ó? O objetivo que vai ser atingido. Eu posso ter aqui, ó, as características desejadas do mentor. O que eu quero que o mentor seja? Por exemplo, será que é importante que o mentor seja organizado? Será que é importante que ele saiba dar feedback? Será que é importante que ele seja uma pessoa que tenha experiência comprovada? Eu posso botar aqui. Da mesma forma, o Mentir. Quais são as características do Mentir que eu quero que ele trabalhe? Por exemplo, o óculos de controle interno. Poxa, eu acho fundamental que o Mentir, para ter resultado, ele precisa chamar a responsabilidade para si. Então, eu tenho aqui, dentro do contrato, como isso vai funcionar. Eu posso botar prazo. Quer dizer, olha, a gente vai se encontrar por um prazo de dois meses. São oito semanas. Um encontro por semana. Posso botar isso. Posso falar de valores também. Se for uma mentoria profissional, né? Uma mentoria paga. Como é que isso vai funcionar? Por que eu faço essa diferenciação, gente? Mentoria paga, mentoria gratuita, assim, ó. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto de reforçar que é o seguinte. Muita gente fala de mentoria. Ah, a mentoria tem que ser gratuita. Não. Não concordo com essa visão. Eu acho que a mentoria tem que ser paga até para ter uma relação, como a gente está colocando aqui, realmente profissional que vai dar resultado. É assim, tá? O que existe é uma dissociação, no Brasil, principalmente, do que é a mentoria através dos eventos, que são aqueles eventos rápidos, onde você tem encontros com pessoas mais experientes de 15, 20 minutos. Isso, para mim, não é mentoria. Isso pode ser um brainstorm, né? Pode ser uma palpitaria. Quer dizer, cada um vai dar palpite sobre o negócio do outro. Isso, para mim, não tem nada a ver com mentoria. Tá? Mas eu acho que, no fim das contas, é positivo. Por quê? Primeiro, porque ajuda a divulgar a mentoria. Segundo, porque você vai ter ali, de certa forma, uma troca de informação, ideias vão circular ali, que vai potencializar o empreendedor, a startup, o negócio que está ali. Então, eu acho que é positivo, mas não é mentoria, tá? Se você é um mentor profissional, você não pode chamar aquilo de mentoria ali, que realmente não tem como dar resultado daquela forma ali. Às vezes dá, né? Mas você não tem nem como medir, porque você não tem relação subsequente depois. Então, não é mentoria profissional aquilo. Depois, você tem também conexão, contrato e a condução. O que é a condução, gente? É exatamente como a coisa vai funcionar. Por exemplo, imagina que no prazo, eu coloquei que é uma vez por semana. Então, são os encontros que vão ocorrer. É legal que eu tenha dentro da condução um método para aplicar. Por quê? Lembra do que eu falei do evento? Acaba virando uma palpitaria também. Você começa a falar de tanta coisa que depois você perdeu o foco, perdeu o objetivo. Você não sabe mais do que você está falando. Então, o que a gente fez? A gente, dentro do mentor extraordinário, a gente escreveu um método que você pode aplicar voltado para propósito e organização desse propósito para ele acontecer. A gente fez, no mentor de negócios, um trabalho muito voltado para inovação. Para você sentar com o empreendedor, conseguir definir o rumo do negócio dele. A gente trabalhou essa questão do propósito voltado para o material do Jim Collins, que é um mentor de alto nível, que trabalha com grandes empresas mundiais. Então, isso aqui está estruturado. Você precisa ter também a sua estrutura. De repente, você não é nem mentor profissional, você não ajuda as pessoas a identificar propósito. De repente, você também não é um mentor de negócios. De repente, você é um mentor, digamos que de uma vida mais zen. Você é um cara que medita, você ajuda as pessoas a se alimentar melhor. Então, nenhum dos dois serve para você. Mas, você pode começar, por exemplo, estruturando a tua mentoria com a questão do propósito, através do mentor extraordinário, e depois partindo para outras coisas mais densas, digamos assim. Mas, ter uma estrutura na cabeça vai te ajudar muito a ver aonde o teu mentir está chegando, como é que ele está evoluindo, e principalmente medir cada um desses processos, a efetividade de como a coisa aconteceu. Então, para isso, você precisa ter um método. Por último, para finalizar, você tem a conclusão. O que é a conclusão, gente? Ela pode ser feita em uma reunião apenas, e ela é o momento de troca de feedbacks. É o momento onde você vai avaliar de fato o que ocorreu nessa relação, como é que essa relação ocorreu, o que foi positivo, o que foi negativo, o que dá para melhorar. Nesse momento, tanto o mentir quanto o mentor falam. É muito importante que haja essa troca aí. Tanto para o mentor evoluir, quanto para o mentir também evoluir. Então, como a gente tem aqui, dentro dos 4 Cs, a gente tem um universo de mentoria que gira em torno do que você pretende fazer. Gira em torno do trabalho que o mentor tem, do desenvolvimento do processo de mentoria. Espero que você tenha gostado. Se você quiser mais detalhes, por exemplo, desse material aqui, você encontra no livro, O Mentor Extraordinário, que também encontra dentro do manual do Mentor Extraordinário, que está dentro tanto do treinamento do Mentor Extraordinário quanto do treinamento do Mentor de Negócios. E também dentro da nossa imersão. Que a nossa imersão entra em outros assuntos aí que eu não comentei aqui, como, por exemplo, a neurociência. Como você vai trabalhar o teu cérebro para realmente atingir aquilo que você planejou. Então, esse é um overview dos tipos de mentoria. E se você olhar no nosso canal, você vai perceber que tem bastante coisa aí, bastante material que você pode usar para ter uma visão mais ampla aí desse mercado. Espero que você tenha gostado. Se esse é o caso, dá a tua curtida aqui, te inscreve no canal. Assim você fica sendo avisado de tudo que vai acontecer e de tudo que está sendo colocado aí para que esse processo de mentoria seja mais difundido e principalmente visto de uma forma mais profissional no Brasil e no mundo. Essa é a missão da Global. Eu espero que você trabalhe, utilize também essa missão. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.